Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK Eu tive um problema aqui com o meu Xbox One Eu não estou mais conseguindo entrar com a minha Gamertag no meu console Parece que deu pau aqui na atualização no meu HD Eu não consigo acessar nada Eu estou apertando aqui Não consigo abrir nada no meu videogame Deu um pau ferrado Eu não consigo logar com a minha Gamertag nem entrar na live Eu já tentei reiniciar meu videogame aqui Então acho que a única alternativa para mim vai ser formatar o videogame para configurações de fábrica Mas eu estou com um problema aqui porque eu não estou conseguindo acessar nem as configurações do videogame Não consigo entrar nas configurações, não consigo fazer absolutamente nada Então se por acaso aconteceu o mesmo com você aí, espero que não Mas se o seu Xbox One deu esse defeito Eu vou tentar fazer uma formatação pelo pendrive E eu vou mostrar para vocês como fazer isso Para quem não está conseguindo formatar o videogame Nem acessar nada aqui do videogame Sistema, nem nada Nem reiniciar, nem desligando, nem desconectando Então eu vou fazer a formatação por pendrive Vamos lá para o PC que eu vou mostrar para vocês O link Eu vou postar o link do Xbox.com Onde você vai baixar o arquivo para colocar no seu pendrive Na descrição do vídeo Vamos lá para o PC que eu vou mostrar para vocês Bom pessoal, eu estou na página do Xbox.com aqui Eu vou postar esse link na descrição do vídeo Caso vocês queiram formatar o videogame de vocês Caso tenha acontecido o mesmo problema que aconteceu com o meu Xbox Para vocês formatarem pelo pendrive Então é só você procurar aqui na página Xbox.com Essa definição Como redefinir os padrões de fábrica do console Xbox One Usando uma unidade flash USB Caso você não encontre é só clicar no link que eu vou botar na descrição Então você vai ler as coisas aqui E tá, tá, tá A primeira etapa você tem que baixar esse arquivo aqui Restaurar padrões de fábrica Etapa número 1 no computador Conex a unidade flash USB A uma porta USB no computador O pendrive tem que estar formatado em NTFS Para reconhecer ou para o Xbox reconhecer E você vai baixar esse arquivo Que é o Factory Reset Zip Eu já tinha feito o download dele aqui Ele tá na minha pasta de downloads aqui Tá zipado galera Então você tem que ter o Winrar Para deszipar Eu vou mandar ele deszipar aqui Nessa pasta mesmo Ele vai gerar o arquivo System Update Esse arquivo System Update Você vai copiar Para o seu pendrive Então eu vou mandar aqui um copiar Tô aqui dentro do meu pendrive O meu pendrive Ele tá formatado em NTFS Vou mostrar pra vocês aqui Propriedade NTFS Tá vendo galera Não pode ser FAT32 Tem que ser NTFS E vou copiar esse arquivo pra dentro Pra dentro do meu pendrive E vou espetar esse pendrive No meu videogame Vamos voltar lá pro Xbox Bom pessoal Aqui no videogame Você tem que desconectar o cabo de rede Caso você esteja usando o cabo de rede Tem que desconectar ele do videogame E desligar o aparelho E tirar da tomada por 30 segundos Depois você pode Quando for Colocar o pendrive Você pode ligar de novo Então eu tô aqui com o pendrive Ops Tô aqui com o meu pendrive Vou conectar na lateral aqui do videogame E agora O mais importante A gente vai ligar o videogame Segurando Esse botãozinho lateral Que é pra parear O controle Esse botãozinho lateral aqui Você tem que segurar ele O E-Jet Segura os dois juntos E depois liga o videogame Ele deu um sinal O console que tá preparando Apareceu na tela ali Que tá preparando O console pra reiniciar Eu tô segurando ainda Ele vai restaurar o sistema operacional Do console E vai formatar Pra padrão de fábrica Você tem que escutar dois beeps Vai depender do aparelho Do modelo que você usa Olha lá Tá preparando Isso Esses beeps Que o meu videogame deu Eles são característicos Do modelo Call of Duty Mas no caso Você vai escutar dois beeps Se o seu modelo é um Xbox One Normal Preto Você vai escutar dois beeps Esses dois beeps São sinal de que O seu aparelho encontrou O update Dentro do seu pendrive E se aparecer isso aqui na tela É porque deu certo Ele tá restaurando O sistema Então vamos aguardar aí Depois desse update aí Se ele vai voltar As configurações de fábrica Vale lembrar Que Dessa forma Eu vou perder todos os meus dados A minha gamertag Eu vou ter que baixar tudo de novo Tá falando que vai apertar o controle aqui Tô ligando aqui A Escolheu o idioma Então agora veio a formatação De fábrica O videogame voltou a funcionar Ele tinha parado de funcionar Agora depois de todo esse processo Você já pode ligar o cabo de rede E configurar o seu videogame Do início Então a configuração básica do videogame Tá aí pessoal Xbox formatado Pelo pendrive Aqui ó Formatei pelo pendrive Funcionando perfeito Agora voltou a funcionar Tô na live aí Minha gamertag tá logada Faz com que o meu Xbox parasse de funcionar Aí tá perfeito Agora tá tudo perfeitinho Então é isso galera Espero que isso nunca aconteça com vocês aí De dar esse problema no Xbox One Mas caso dê Só seguir o tutorial do canal Tudo dá certo É bem simples Bem fácil O mais difícil mesmo É apertar Os dois botões ali Do Xbox One ao mesmo tempo Que é meio complicado Mas dá pra fazer de boa galera Só segurar os botões por alguns segundos Que o Xbox reinicia E reinstala O sistema operacional De fábrica Beleza? Isso é só pra casos extremos É muito difícil acontecer isso Mas infelizmente aconteceu comigo Então Tive que fazer isso aí galera Beleza? Então qualquer coisa aí ó Manda uma mensagem na live Me adiciona na live Minha gamertag é ArnaldoDK O meu canal no YouTube aí Você tá vendo o vídeo no YouTube O meu Twitch É twitch.tv.arnaldo.dk O Twitter é arroba arnaldo.dk O Instagram é arnaldo.dk E o Facebook ArnaldoDK Oficial A fanpage Dá uma curtida lá Dá uma seguida lá Qualquer dúvida É só deixar uma mensagem na live Mandar uma mensagem no Facebook Que eu respondo O mais rápido possível Deixa um comentário aqui no YouTube também Uma curtida Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Para mais tutoriais aí sobre Xbox Enfim Beleza galera? Um abraço ArnaldoDK se despedindo Valeu galera Videogame agora Zero bala Agora é só Ter que baixar os jogos todos de novo Infelizmente Beleza galera? Um abração Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau